Olha a cabeleira do César, será que ele é? Olha a cabeleira do César, será que ele é? Mas sabe, vai avalar quando meu amor passar Nos pós-coração e muita emoção Mas sabe, vai avalar quando meu amor passar Nos pós-coração e muita emoção Vou abrir mão de tudo pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra e sem mar Eu vou te acompanhar, quer ouvir? Preciso de você, bonito Mas sabe, vai avalar quando meu amor passar Nos pós-coração e muita emoção Mas sabe, vai avalar quando meu amor passar Nos pós-coração e muita emoção Não vou deixar você, bonito Mas sabe, vai avalar quando meu amor passar Pós-coração e muita emoção Todos eles estão errados A lua é dos chamados Todos eles estão errados A lua é dos chamados Lua, oh lua Querem te passar pra trás Lua, oh lua Querem te rolar O Lua é dos chamados E vai apontar a luaoka Quando meu amor passar Lua, oh, lua Quero te passar pra trás Lua, oh, lua Quero te roubar a paz Lua aqui no seu futuro Lua aqui no chão no ar Lua, oh, lua Quero te deixar ninguém te pisar Todos eles estão errados A lua erra nos chamarados Todos eles estão errados A lua erra nos chamarados Lua aqui no chão no ar Amém. Que coisa tão linda, a pintor com boio, férias da turina. A pintor com boio, que coisa tão linda. A pintor com boio, férias da turina. A pintor com a galila, a pai. A pintor com boio, a beira do mar. A pintor com boio, a ser do banho. É a pita do meio, sobre o lugar É a pita do meio, a um chão muito É a pita do meio, lá vai É a pita do meio, lá vai É a pita do meio, a um chão muito É a pita do meio, a um chão muito É a pita do meio, a um chão muito É a pita do meio, a um chão muito E tempinho dar não gente E a pito com boho Que eu não mesmo amo a minha, a mi coca Pagá não pelo mar Pagáивать upp Firma Para até ir no mar Bėjo uma velhinha Pagá estar com boho No ésômba a galinha Pagá ir no mar Bêjo uma velhinha Pagá ir no mar É pito com boho Bêjo uma velhinha Isso isso issokom Vem, meu amigo chave Vem, meu amigo, já lembrava outra vez 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 É esse barulho! Lindo! Obrigado!